Olá, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, nesses vídeos que eu faço aqui no YouTube, eu faço um pouquinho sobre o jogo da Blizzard. Pode perceber aí pelo vídeo, é o jogo do Diablo, eu sou muito fã do jogo do Diablo. E também jogo um pouquinho do StarCraft, pode ser um jogo muito bacana, um jogo estratégico, logística, tem Zergs vs Terrenos vs Protoss. Aqui é um joguinho sem sentido, né, porque tem muito campeonato, sabe que o jogo é muito bom, mas eu também vou começar a jogar bastante ele também. O jogo de Blizzard, eu sou muito fã do Diablo, a energia e os sistemas e imagens do jogo são espetaculares, acompanha-se, só que é um StarCraft, né, sensacional. Esse jogo também é muito bacana, Earthstone, esse jogo bem-vindo também, eu tenho uma coleção infinita de cartas, são muitas cartas, muitos decks aqui, vale a pena, tá, quem quiser jogar um pouquinho do Earthstone, ele é gratuito, tá, só algumas vezes você precisa comprar algumas cartas, mas... Vale a pena, dá pra jogar bem aqui, esse Earthstone, show! Eu tenho aqui muita carta, muita, 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 muita carta, bastante baralho, tem todos aqui, ó, todos os decks que eu tenho aqui. E aproveito gravar em breve uns vídeos muito bons aqui, e eu tentar fazer chegar no Legend, que eu tô com preguiça, né, eu tenho que jogar bastante pra chegar no Legend, é isso aí, Earthstone é muito bom. E aqui, Hero of the Storm, um jogo de MOBA, que são players contra players, muito bom, você pode escolher aqui a sua classe, bom, aqui eu tenho todos os personagens, tá, não usei, não comprei nada com gold, assim, com dinheiro, foi só jogando mesmo aqui, ó, então pode ver que eu tenho aqui, ó, 15 mil, e posso comprar até o último personagem aqui, que tá custando 15 mil, mas eu espero sempre baixar um pouquinho pra 10, que ele vai baixar um pouquinho, depois eu compro eles. E aqui, depois eu vou mostrar as dicas de quais personagens são bons contra quem, contra qual, esse aqui é um jogo longo também, viu, são muitos, já desde 2002 que eu jogo aqui, e vou mostrar aqui no meu perfil, como está meu perfil geral, colocação, vitórias, dois anos que eu jogo, tenho 3 mil vitórias. Legal os jogos lá, então, você pode entrar aqui no meu canal, se inscrever, dar o joinha aí, fazer perguntas, se inscrever, vou estar sempre postando alguns jogos, vou estar sempre postando alguns jogos, vou estar sempre postando os jogos da Blizzard, aqui, me divertindo com vocês, e quem quiser comentários, algumas sugestões, pode escrever aqui, eu respondo a todos, vou estar sempre aí à disposição de todo mundo, que tá jogando comigo, ou jogando separado, ou quem tiver algumas dicas também que quiser passar pra mim, a gente divide aqui o nosso grupo, nosso grupo aqui vai estar junto com você, a jogar os jogos da Blizzard, se divertir e ser bom nesses jogos. Obrigado.